Catou no gol nesse time, já fez um gol de pênalti importante numa decisão, hoje faz um gol importante que mantém o Corinthians vivo na Copa do Brasil. Como que você está enxergando essa montanha russa de emoções aqui no Corinthians, Gustavo? Fiquei feliz pelo gol, primeiro gol pelo Corinthians, como você falou. Acho que a gente vem trabalhando para que isso aconteça, né? A gente sabe da nossa situação no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil a gente vem fazendo bons jogos, bons resultados. E hoje, no primeiro tempo, a gente não conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Mas é um gol que deixa a gente vivo para o jogo da volta. E a gente espera que domingo a gente possa fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo. Gustavo, você é experiente, vencedor, né? Para os mais experientes do grupo, como que é essa circunstância que o Corinthians vive hoje? Porque, além de vocês terem que desempenhar um bom papel, também tem que dar aquele auxílio para a rapaziada que está chegando. Como que é isso, cara? Cara, eu procuro passar a minha experiência para os mais novos, mais jovens principalmente. Como eu falei ali, quando eu escolhi o Corinthians eu vim para ser campeão, não vim para lutar contra o rebaixamento. A primeira vez na minha carreira que eu estou tendo que lutar contra o rebaixamento é uma situação muito delicada, muito difícil. Muito mais difícil do que você buscar um título. Até porque pela grandeza do Corinthians, em nenhum momento a gente vem pensando em rebaixamento. Mas é onde a gente se encontra, a gente pede para o torcedor continue acreditando, para que a gente possa fazer os pontos que a gente precisa. E nas Copas a gente vem bem, hoje a gente não fez um bom primeiro tempo. Mas internamente a gente vem se cobrando muito para que a gente possa dar a volta para o cima. Bom, Gustavo, eu queria que você falasse um pouco sobre a pressão por parte da torcida. Acabou o jogo ali, as organizadas gritaram, e você aí acabou com a sua vida, esse coringão cair. A gente viu o Rian também indo até a grade ali, conversar com os torcedores já no aquecimento pós-jogo. Não sei se você ficou sabendo ou não. Eu queria que você falasse sobre essa situação, como você é experiente, como é lidar com toda essa pressão. É um recado para o torcedor que, domingo é aniversário do clube, jogo importante no Campeonato Brasileiro, e campeonato esse, quando a gente está na 18ª colocação, e o torcedor fica meio sem ter onde se apegar, cara. Cara, como eu falei, a gente também está muito chateado pela situação do clube. A gente entende muito o torcedor. A gente não queria estar nessa situação, a gente queria estar em uma posição muito melhor, e brigando pelas copas do jeito que a gente vem fazendo. A gente sabe que o nosso torcedor vem fazendo a parte deles. E a gente está fazendo de tudo para que a gente consiga superar isso. E a pressão é normal, cara. Quando a gente se joga no Corinthians, a pressão é normal, tanto os mais jovens quanto os mais velhos. Então a gente tem que ter personalidade nesses momentos difíceis e ter coragem para sair da situação. Não adianta também a gente achar que está tudo errado, porque a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente vem jogando bem. E agora é descansar, pensar no Flamengo e dar esse presente de aniversário para o torcedor que eles merecem. Gustavo, você acha que de alguma maneira essas copas, esses jogos aí de meio de semana, de alguma maneira podem atrapalhar a reação no Brasileirão? Cara, eu acho que não. Como eu falei, eu vim para cá para ser campeão, a gente vem conseguindo os objetivos nas copas. Realmente falta sair dessa situação no Brasileiro, mas o Corinthians briga sempre por título e espero que a gente consiga sair mais rápido dessa situação aí. Obrigado, Gustavo.